Vou indo, mãe, senão vou me atrasar. Vai, vai sim. Deixa eu só ver eles brincarem mais um pouco. Vou logo em seguida pra casa. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchê, balança mais! Salvador, vai lá. Empurra o balanço pra eles um pouquinho. Tchau. 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 Bom, minha senhora é neta. Lidia! Lidia! Traz um copo d'água pra mim, por favor. Tá. Copo d'água pra mim, por favor. Ai, filha. Vem aqui. Olha as suas bonecas aqui. Cê vai botar pra dormir? Hum, vai pra nanar. Ó, peixinho. Ó, Gepeto. Seu Diogo ligou. Perguntando se a senhora não ia pro hospital hoje. É. Me atrasei. Tá preocupada? Cê lembra que cê falou que precisava benzer esse apartamento? Esse apartamento é nós todos, né? O que que foi, Dona Helena? Aconteceu mais alguma coisa? Já falei pra você várias vezes, Francisco. A sua mãe tá lá no céu. Lá virou uma estrelinha. E as estrelinhas, elas... Não descem aqui na Terra. Elas ficam lá no alto. Brilhando. Mas eu juro, eu vi um parquinho igualzinho da foto. Deve ser uma moça parecida com ela. E uma moça bonita. Porque sua mãe era linda. Sua mãe... Era a moça mais linda que eu já conheci. Por isso que você é um cara bonito. Você puxou a sua mãe, tá sabendo? Francisco. Francisco, onde é que você se meteu, cara? O que é que você se meteu, cara? O que você se meteu, cara? Simulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Ele já foi de seu yapıyor? E aí? Amém.